Bom dia meus amores, boa tarde, boa noite. Olha só meu cabelo. Começando esse vídeo assim, pra vocês verem a diferença do meu cabelo, porque hoje nós vamos fazer o tratamento completo com um produto só. Aí você que vai escolher o produto. Eu vou mostrar o produto pra vocês, qual que eu vou usar, mas você pode usar qualquer um desses baratinhos. Tem máscara de 1kg de 8, 10 reais, tem o que eu vou mostrar com vários ingredientes diferentes, aí você que vai escolher. O que eu vou usar é lógico que eu indico, porque é muito bom, já usei várias vezes. Já foi se falado muito aqui no YouTube, há tempos atrás por blogueiras que hoje só usam coisas caras, né? Mas eu tô aqui, gente, pra mostrar que os baratinhos têm o seu valor. Olha só, meu cabelo tá bem ressecado aqui, ó, atrás, tá vendo? Olha a situação do bichinho, ó. Essa parte aqui tá bem ressecada como sempre, é a parte mais ressecada do meu cabelo, então a gente vai ver tudo isso. Gente, a rotina completa que eu tô dizendo é tudo. Tipo, eu vou fazer co-wash, hidratar, condicionar e vou finalizar com esse produto, tá bom? O que a gente vai fazer pra dar um diferencial? Na hora de hidratar, eu vou acrescentar alguns ingredientes caseiros e na hora de finalizar, a gente vai dar uma caprichada também nessa finalização. Eu vou deixar meu cabelo bem lindo aqui pra vocês verem, pra vocês não perderem, porque na hora que, tipo, eu mostrei o resultado final, vocês lembrarem como que tava a situação desse cabelo. Olha só, pra quem pensa que o cabelo é sempre maravilhoso. Ah, se você chegou agora, já se inscreve no canal, dá um like pra mim se você gostar do vídeo, compartilha nas redes sociais, gente. A gente pede, 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 porque é muito importante, então faz isso, tá bom? Pro YouTube começar a recomendar. E, tipo, inscreveu? Ativa o sininho e sempre dá like, porque você interagindo com o vídeo, o YouTube sempre te entrega, tá bom? Porque às vezes, mesmo ativando o sininho, o YouTube não te entrega, tá? Então, gente, ó o produtinho, falei com vocês dele lá no Instagram já, é o Yamasterol. Esse aqui que eu vou usar hoje é o de argam. Ele é muito legal, é um creme multifuncional que tem óleo de argam, macadâmia e depantenol. Então, ele é bem nutritivo e também hidratante. Promete hidratação, proteção e brilho. Liberado, sem parafina, sem silicone, sem nada, tá? Esse aqui é de 900 gramas, mas tem de vários tamanhos. Tem um menorzinho, um menorzinho, um branquinho que eu esqueci, acho que é queratina. Tem o amarelinho tradicional e tem o rosinha também, que eu esqueci qual, mas já usei também. Mas eu esqueci qual que é o ingrediente dele. Lá no Instagram, falando nisso, me segue lá, arroba evamotooficial. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse vídeo com esse produto. E aí, eu resolvi fazer ele assim. Vou usar ele de todo jeito, como eu falei pra vocês, rotina completa. Lavar tudo, 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 do início ao fim. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês quais ingredientes que eu vou acrescentar na hora de hidratar. Pra gente fazer uma máscara de hidratação caseira super importante. Mas se você quiser usar ele também sozinho, gente, usa, tá? Aí você vê o resultado. E aí é aquilo, quando você quiser potencializar, pra no final de semana ficar uou, aí você vai e coloca produtinhos caseiros. Eu vou acrescentar na máscara, na hora de hidratar, o nosso amido de milho. Vou colocar ele assim, o pó mesmo, tá? Até pra engrossar, porque ele é bem ralinho. Eu procurei produtos que engrossasse o produto e não afinasse. Às vezes você pode misturar um produtinho lá. Sei lá, você coloca, por exemplo, leite de coco. Aí vai ficar uma água rala, vai ficar difícil. E também vou colocar chocolate. Esse aqui é o chocolate da Nestlé, olha a merchan. E esse aqui é 50% cacau. Mas você pode usar o que você tiver no seu caso, gente. Tem a escala, o toddy, tá bom? Então eu vou usar só esses dois ingredientes pra dar uma, né, uma potência nesse produto. Se você quiser colocar óleo vegetal, beleza. Mas como nele já tem bastante óleo, então não achei necessidade. Então simbora lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. A gente tá aqui a mistura. Ficou muito. Vocês viram que ficou muito difícil pra engrossar, porque eu coloquei muito chocolate, né? Como o produto é bem ralinho, aí três colheres ficou pouco. Mas você faz assim, você coloca de acordo pra amolecer e ir pra quantidade. Ficou muito, vai sobrar pro meu cabelo. Então, aí agora é só aplicar no cabelo todo, como se fosse uma máscara comum. E deixar, eu vou deixar por 30 minutos pra agir. Depois eu vou enxaguar o cabelo. E vou usar o próprio emacerol pra condicionar, tá bom? Ah, gente. Vocês repararam que eu mudei de blusa, eu coloquei uma preta, porque, sei lá, eu acho que vai dar lambança. E chocolate acaba que pode manchar. Então, eu peguei uma blusinha velha preta. E aí você toma esse cuidado. Você coloca uma blusinha mais suja, vai pro banheiro, algum lugar que pode fazer bagunça sem fazer tanta bagunça, tá bom? Então, eu vou deixar o meu cabelo. Prontinho, meus amores, terminei. Vou deixar 30 minutos. Olha só a minha mão, o jeito que tá. Tá bem cheia de chocolate. E a blusa também, ó, como eu imaginei, tá vendo? Que fica aqui os pedacinhos. Eu caprichei bastante, principalmente nas pontas com o produto. Sobrou um pouquinho, ó. Até que sobrou muito, não. Bem sujinha, real. Então, não usa coisa branca. Não sei se mancha, tá? E é isso. Vou deixar 30 minutos, enxago e venho finalizar com vocês. Já troquei de blusa, coloquei a limpinha de antes, penteei o cabelo. E agora a gente vai finalizar esse cabelinho. Eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei no vídeo que eu mostrei aqui sobre a minha nova finalização. Vou começar com o óleo. Esse aqui é da Soul Power. Eu aplico ele apenas nas pontinhas pra livrar do ressecamento. Eu passei bem muito. Então, se eu colocar isso tudo, vai ficar estranho. Então, já vou fazer assim desse lado e assim desse lado. E nessa parte aqui de trás, onde tá ressecado. Tá pingando meu cabelo. Não sei que ele muito, tá vendo? Tá até molhando a roupa aqui. Agora sim, eu vou pegar o nosso Iamasterol, o de argã, o amarelinho. E vamos começar a nossa finalização. Ó, vou aplicar desse tanto assim. No cabelo desse lado aqui. Vocês viram que ele é bem ralinho? Não mostrei a consistência dele pra vocês, né, gente? Mas ele é bem ralinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Viu? Ó, ele escorre. Mas é um ralinho que dá um tchanzinho no cabelo. Ele hidrata bastante. Ele tem esses olhinhos. Você não dá nada por ele. E ele é muito bom. E tipo, ele é pra todo tipo de cabelo, tá, gente? Ele não é só pra cabelo fecheado. Você pode usar ele pra hidratar o cabelo também. Seu cabelo é ondulado, você pode usar ele também. Cabelo liso. Pode usar ele como levinho. Porque ele é bem leve, só que de repente ele pode pesar o cabelo também, né? Se o seu cabelo não suporta muito óleo, ele não é oleoso. Pra mim, de jeito nenhum. Dependendo do cabelo, ele pode ficar oleoso. Mais um pouquinho aqui pra fazer nossa finalização. Aqui, como de costume, espalha bem no cabelo. Gente, eu não vou ficar dando detalhes, tá? Sobre essa finalização. Vocês vão acompanhar aí, eu vou dar uma acelerada. Tem finalização novinha aqui no canal. Fresquinha. Deixar no card pra vocês. Vou finalizar da mesma forma. Do mesmo jeito. Agora eu vou sacudir assim, como vocês sabem, na primeira finalização, porque eu não amasso o cabelo. Meu cabelo define demais. Se eu amassar, aí vai ficar o óleo. Isso aqui é pra despregar da cabeça e pra soltar um pouco também. Pra dar mais volume, né gente? Porque meu cabelo é bem pouquinho. Aí agora, como eu mostrei lá no outro vídeo. Aqui tem as partes que eu achei que ficou lisa. Aí eu venho e amasso. E aí eu vou pegar o nosso gelzinho. Você pega o gel que você tiver. Pode ser gel ou gelatina. Tá no fim. Acho que eu mostrei também no vídeo, ó. De babosa. Ainda tô de cacho. Tá acabando. Tá no fimzinho. E aí eu vou passar nas pontinhas pra fixar mais. Ainda mais esse, que é bem levinho. É mais importante ainda você caprichar aqui nas pontas. Porque ele é leve. De repente ele não define tanto o seu cabelo. Então você aliando com gel e gelatina, vai segurar mais os cachinhos. Tudo que eu mostrei no outro vídeo, tá gente? Esse gel, como eu falei, não resseca o cabelo. Tem alguns que ressecam. Esse aqui é de babosa. Muito bom. E aí eu mostro o resultado maravilhoso pra vocês. Eu espero que seja. Porque eu já fiz isso com ele. Só que sem fazer essa hidratação caseira. O resultado ficou bem legal. Então vamos ver o efeito que vai dar ele com o chocolate e com o amido de milho. Olha esse resultado, meus amores. Meu cabelo está impecável. Por ser um produtinho tão leve, né? Eu finalizei com um produto leve. Fiz todo o tratamento com ele também. Ele está bem leve, bem macio, bem brilhoso, sedoso. Lembrando que o creme, ele é oleoso. Tem óleos na composição. Com o amido de milho, que dá uma hidratação maravilhosa. E o chocolate, que além de hidratar, ele dá um brilho. Então ficou muito bom. Vou contar um segredinho pra vocês. A gente está em tempo de chuva. Está bem chuvoso. Este é o meu quinto day after. Eu não consegui gravar pra vocês antes. Eu revitalizei com o próprio Yamasterol. Pra vir mostrar pra vocês o resultado. E olha só como ele ainda está definido. Gente, olha isso. Ó. Como eu falei pra vocês. É um produto leve. Mas juntando a gelatina ou gel na finalização, ajuda a segurar os cachinhos. E mesmo em tempo chuvoso, ó. Tá com um pouco frio, você tá vendo? E ele ficou muito, muito, muito definido. Me perdoa por não ter conseguido gravar no dia. Ou no dia seguinte também. Porque no dia seguinte, no meu cabelo é praticamente a mesma coisa. Mas eu não consegui. Por outros motivos de força maior. Que eu não consegui mostrar pra vocês realmente. Se em cinco dias está assim, imagina. É porque no segundo dia ficou muito definido também. Murchinho, definidinho. Ficou com uns cachos maravilhosos. E olha só, gente. Tipo assim, eu gosto muito de day after. Porque meu cabelo fica bem volumoso. Então ao mesmo tempo que eu tenho volume. Eu tenho o cabelo definido. Eu tenho o cabelo hidratado. Super sedoso, macio, leve. Olha só. Se você tem só um produto em casa. Você consegue fazer uma rotina completa com ele. Acrescenta alguma coisa na finalização. Faz uma receita caseira. Você consegue se virar tranquilamente com um produtinho desse. Me conta aqui se você tem costume de usar produto baratinho. Ou se ele não faz nada no seu cabelo. Ou se você já testou aliar ele com outra coisa. Pra dar uma reforçada. De repente você tem um produto aí. Que pra finalizar não ficou legal. Então o que é a sacada? É você utilizar ele. Colocando algo a mais. Pra não jogar ele fora e nem desfazer. Igual o gel, o óleo. Ajuda muito. Compartilha aqui comigo a sua experiência com esse produto. Ou se você não aposta, não gosta desse produto. Se por acaso vocês querem que eu traga mais vídeos com produtinhos assim. Deixa aqui pra minha indicação deles. Lembrando que tem que ser produto barato. Tá? Pra gente aproveitar. Pra gente economizar. E fazer o tratamento legal no nosso cabelo. Tá bom? Combinado assim. Deixa aqui pra minha indicação de produto baratinho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou aqui agora. Se inscreve no canal. Já ativa o sininho. E dá o like também. Porque dando um like é importante. Pro YouTube te recomendar os vídeos do meu canal. Me segue lá no Instagram também. Pra você acompanhar o meu dia a dia. E também pegar dicas que eu dou por lá. Lá tem vários destaques com dicas de tudo quanto é coisa. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.